Força, use sua visão de calor para criar trincheiras para isolar o fogo. Asteca, caçadora, retorne à segunda posição. Torre na escuta, prossiga. John, você tem um segundo? O que foi? Nós temos outra emergência aqui. Eu sei, os poderes de módulo parecem que aumentam. Não, outra coisa, uma coisa terrível, uma coisa que... Não é uma boa hora para reclamar das tarefas. Não, não é isso, é uma situação muito perigosa. Torre desligando. Tá bom, John, se você acha que eu dou conta sozinho, tudo bem. Diz para o Superman que eu vou quebrar o galho dele, mas só dessa vez. Gladiador, desliga. Ele acha que eu dou conta. Tomara que tenha razão. Então, diz aí, cientista gatinha, como é que desligamos esse buraco negro portátil? Com isso, espero. É um inibidor de gravidade, temos que botar no pescoço dele. Deve fechar o buraco negro, além de salvar o Daniel também. Daniel, é o seu namorado? Marido? Não, sou amigo. Vamos logo. Beleza. O seu amiguinho detecta anomalias gravitacionais? Nem precisa. Nossa. Tem medo de altura? Não, por quê? Olha, fique na sobra, tá? Lanterna! Caramba, temos a maior sorte, cara. Eu só tenho que colocar esse colar no senhor buraco negro, que aí eu salvo o mundo e depois é só champanhe com morangos pra mim e pra doutora gatinha. Desculpa. 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 O quê? Ai, não. É melhor você cuidar disso. Por que eu? Você é doutora, né? Eu sou física. Ah, é? Me dá isso. Ah, eu dou um jeito nisso. Então, como está se sentindo? Quantos dedos tem aqui? Idiota, faça alguma coisa agora. Eu vim ajudar, senhor. Ah, que bom que você veio. Eu quero dados completos sobre partos. Agora. Buscando. Meus arquivos mandam primeiro ferver muita água. Depois arranjar lençóis limpos. De preferência, que nunca foram usados. Obrigada, Lanterna Verde. Tracy, olha que você está. A culpa é toda minha. Skits nunca devia ter deixado ela ir. Caramba, o Superman não teria feito isso. Ele teria resolvido a situação, né? Por ali, senhor. Ah, não. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ele está no metrô, senhor. Ele está no metrô. Eu já vi. Eu já vi.